Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Cabecinha em gelo, já. Já vai, já vai, já vai. Fazer a cabecinha então, Fih. Baguei uma lá. Mano, que porra é essa, véi? Tá bugado esse mapa, tio? Ô, tá bugado? Aí, ó. Mano. Que viagem é essa, véi? Mano, eu não vou dar cara pro cabecinha, mano. Não dá, não dá, não dá. Vou ficar bem foda esse aqui, né? Pelo tempo, tem um costas. Ou eles tão juntos, tem um costas. Aí, fudeu. Tá, mais. Só tira a cara. Só ganha tempo. Ah, que jeito que não morreu. Quanto de dano foi, véi? Ah, tô meio. E meio. Ate. Vantagem, bora. Um de vida na liga. Menos 26 na liga, o skip. Onde, onde? Morre. Liga, liga. Menos 25. L, L. L, L. L, L. L, janela. Ô, galera. É 32, véi. Vamos lá, tô aqui. Janela. Ah, tem L, mano. Tem L. Tem L, mano. Galera, o que vocês estão falando? Eu não entendi, véi. Falei 32, 3,5, 2B. Man, só eu fui B, véi. Eu fui B, aí, ó. Aí, depois começou a cair. É, deu. 1x1. Nossa, mano. Tá avançando, L. Fica só em background. Cacete, os caras já estão de AWP. Aí é Major mesmo. Peguei um TR. L, L. Fica uma HS, não é L. Janela. Janela! L, L, avançado. L, avançado, guiado. Cuidado com a esquerda, eles. L, em cima do L, véi. Skip. L, 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 L. Tô ligado, tô ligado. L recuou. Vantagem nossa, mano. Tinha um cabecinha. Eu tenho smoke pro CT, mano. Atô, Jango. Boquei CT. Ai, nossa. L, 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 L. Tá todo mundo. Olha CT, olha CT, olha CT. Tô olhando, tô olhando. É meu, meu. Pode deixar. O caverna. Pode estar a costa, tá? Eu tô olhando, tô olhando. Boa, boa, boa. Atô, janela. Mercado. Mercado. Esse não vai estar a costa. Esse não vai estar a costa. Ele tá mercado, ele tá mercado de AWP. Vou ficar CT aqui, né? Vocês morreram. Puxou meio. Pelo amor. Chegou, né? Mais um, mais um. Pelo amor. Eles estão na nossa... Nossa... TV, TV, TV. Não passou a TV. Ah, mano. Que porra, velho. Ah, mano. Eu morrei de USP aí, né? Na caverna, vocês estão de sacanagem com a gente também, né, mano? Mano, vocês falaram que eu já tinha TR. Por que ninguém vê, hein, mano? Eu não vi de onde foi. Eu tava de AW olhando a janela pro Beck, mano. O foda é que demorou um pouco pra vir essa calça que os caras estavam TR, mano. Quando eu olhei, o cara não tava na TV já. Liga a miada. Pega C4, voa. Vamos voltar pra B, vamos voltar pra B, vamos voltar pra B. Calma, deixa eu fazer a proposta na A aqui. Ah, L, mano. Meu Deus, esses caras são muito atrasados. L. Pode tirar a cara. Login a por cima. Login deu a cara. Edward. Aff, mano. Ah, mano, ele dá umas balas cagadas, velho. Que não é possível, mano. Eu acho. Olha a direita, uma praia. Olha a direita. Palácio. Tá. Edu, é sua. Passagem aí. Olha o cara. Olha o cara. Não é possível, né? O cara não morre, velho. Eu também devo estar com esse hate errado. Não é possível, cara. Ele tem um tiro no pé do cara na cabecinha. O cara não morre. Meu barro parece que não pega, mano. Que porra. Esse aí. 3x3. 3x3 e o cara. 3x2. Não dá cara pra ele não. Boa, nice routing pra cá. Calma, ele voltou. Boa. Tem um cabecinha, tem um cabecinha. Calma. Cravei, cravei, cravei. Tem na Nilba, peguei. Boa. Tô voltando pra pegar C4. Mais um CT, mais um CT, mais um CT. Ah, um CT? Então eu vou rodar pra B, velho. É do laranja, né? Não. Nossa, ligação aqui. Liga só em CT. Liga só em CT. Tá, eu tô rodando B, velho. Liga o E do outro a costa. Pegou o CT, agora o mercado. O E do U. O E do passei B. Ah, um de vida, menos 54 cabecinha. Menos 54 cabecinha. Boa. Dei um menos 50, tá? Planta, planta rápida. Um porto. Mercado, um porto. Boa. Um menos 50, tá? Matou o menos 50, nice. Porra. Mano, esse foi hate, velho. Tô falando, mano. É. Tava tudo errado o meu, velho. Pode tá a costa, tá? I'm strong, aggravated. O matraki já funcionou muito bem, mano. Tapete é mesmo. O matraki tá pro L. Pode tá na smoke. O matraki. Pô, né? Pô, né? Caralho, eu vou sozinho, mano. B, 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 rápida. B, rápida. Ah, tinha um meio, mano. Vai ter um atrasado no L. Atrasado L, guys. Tomou tiro, tomou tiro. Pegando, chegando. No bomb, no bomb. Boa. Boa, isso aí. Tô olhando o rato aqui. Meio tomou. Tem rato, tem rato meado. Mano, meu hate melhorou muito o meu gameplay. Meu Deus do céu. Ah não, mano. Fala, fala, fala. Vou passar a liga aqui. Olha os tiros que a gente toma. Passando a liga. Subindo a liga. Tem mais aí. Que isso? Tem carroça, mano. Ai, ai, Edu. Pode passar. Carroça último. Bata e meio. Era meio, quer dizer. Era carroça. Quem é que tá vivo? Meio. Ele não pegou a C4. Tá. Bora, bora. Três contra quatro. Três, três. Nem da B, nem da B. Nem da B e um tapete. Dois L. Dois L. Dois L. Pega vantagem, sai. Pega vantagem, sai. Tem rato já. Rato. Tá no coisa, velho. Pega um rato. Rato. Vai vir só pro palácio agora, tá? C4A, C4A. Palácio é... É, só tenta tirar o plant, mano. Botou pro L. Botou pro L. Botou, velho. Botou, velho. Botou, velho. Botou. Botou. Foda que o MSX tá carregando os caras. Peguei um B, mas tem outro. Tão dois ali, velho. Tô vi o D. Não vi mais o D. Dá D. Dá D. E uma de AW, bomb. Padrão. Jogar junto com você, então, velho. Caverna. Caverna e rima. Saco, velho. Ah, morto, morto, pô. Peguei, C4A. Peguei, C4A, mano. Passou L, passou L, passou L, mano. Cara de B rápida, mano. Liga, liga. Tem outro Liga A, mano. Liga, passou pra A. Nossa, morri, morri. Quase fui pro pau, velho. Tá ganhando a Liga. Aê, 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 aê. Pra CT, velho. Boa, 4x. Tá no L também. Vamos lá. Caverna, caverna. Boa, vantagem. Tira a cara agora. Caverna tem, tá? Vou te ajudar aí, do L, tá? Travado no palácio. Vou guardar mais um aqui, Edu. Tá carrosa. Tá carrosa, carrosa. Tá. Passou um. Entrou caverna. Caverna morta. Ok, palácio. Peguei mid. Carroça aí. Liga, 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 liga. Liga. Eu nem tava cego, velho. Carroça, carroça, carroça. Mais um, mais um pra cadeira. Mais um pra cadeira. Mais um pra cadeira. Rato, rodou. Rato e cadeira, boa. Boa. Rato. É, eu não sei se tá cadeira ou rato agora. Rato. Eu não vi quem que morreu. Só valoriza, só valoriza, velho. Rato, rato, rato. Não vai buscar, não. 3x1. Tô com 20 de vida, velho. Flank, smoke shield. Coloquei ele. Cê bateu nosso. Ó o track, vem pra cá. Vem pra cá. Troca com ele. Baixa, baixa você. Baixa, baixa. Subiu, liga. Tá ainda pulando. Tá indo pulando aí, que nem idiota. Tá aí, tá aí, tá aí. Matrax, tá aí, matrax. Mata ele, mata ele dentro da liga. Esse MSX, ele só pula, mano. Boa, boa. Boa, caralho. Boa. Tem mais um. Tem mesmo. Lê. Mais caverna, mais caverna. Passou pro Tetris já. Tetris, Tetris. Tô morto. Tetris não tá, velho. A caverna é meu. A caverna é meu, velho. Falazio, Falazio, Falazio. Boa, caralho, mano. Nice. Valeu, valeu.